Esse é meu rio Ele passou nos estúdios de gente carioca Há um ano e meio atrás, mais ou menos Cida Moraes conversou com ele A nossa homenagem a Rogério Garcia Esse é meu rio Na vida, né, a gente acaba se unindo Por grandes situações Situações muito alegres E situações que levam a gente a trocar Coisas incomuns Nós temos alguma coisa em comum Que o nome é Rogério Garcia Eu hoje A gente teve uma notícia Que o Rogério faleceu E nós dois descobrimos que ia Nós dois subimos ao palco Pela primeira vez Dirigidos por ele É até difícil falar Foi o meu primeiro diretor Meu pai Meu amigo Vai fazer muita falta Porque é uma pessoa que Sempre pregava o amor Pedia pra todo mundo Amar Sabe? E... É muito triste, né? É uma coisa muito triste Foi uma perda pra mim, assim Incomparável Tô sentindo muito Tô sentindo muito E tudo que eu queria hoje É olhar pra ele e falar Obrigado, Rogério Garcia Eu te amo Olha, eu acredito que as estrelas E o brilho do Rogério E o brilho do Rogério Tá acima de qualquer suspeita Eu já esquecia Por isso Eu tô aqui hoje A gente tá homenageando o Rogério E dizendo Rogério, muito obrigada Por você ter tido a oportunidade A gente ter tido, né? De ter convivido contigo, cara Porque você foi realmente um pai Um irmão Um amigo Um companheiro Eu te amo, cara Travesti Eu te amo, cara Maravilhoso Tudo que você possa imaginar de bom De explosão E de energia Cara, você teve Comigo Quantas vezes eu imaginei Em desistir, cara Você disse Jamais Exatamente Exatamente Ele sempre deu força pra todo mundo Sempre foi um grande amigo Sempre esteve ali do lado Nas estreias De todos os amigos, né? Sempre ele tava na primeira fileira Apoiando E ajudando todo mundo E sempre, sempre, sempre Pregando o amor A gente brinca que Ele não morreu Ele foi estrear ali em cima, né? Exatamente O céu tá em festa, né? O céu tá em festa Desse Gonçalves Quem mais que foi? Desse Gonçalves Na Irbelo É, na Irbelo Tu levou todo mundo, cara Então, olha Um beijo pra você E a gente não tá te dando adeus A gente tá te dando até breve Porque espiritualmente Eu acho que tem muito mais Pra oferecer A gente não sabe, né? É verdade Eu vou te encontrar, meu amigo Um dia a gente vai rir muito junto ainda E eu sinto você aqui do meu lado Esse é meu rio Cida Moraes Pro Gente Carioca Invadindo hoje Hummm Olha Tá curioso, né? Sei que você tá curioso Eu também tô Que perturbação Você não ouviu essa palavra? Essa palavra me dá uma ideia Peraí, eu acho que Rogério Garcia Do que exatamente? Pois é, Cida Eu acho que assim como eu Você já deve ter encontrado Várias pessoas na vida Na fila do banco Ou no ponto de ônibus Que você tem vontade de matar Aquelas pessoas que parecem que nasceram Pra perturbar a vida da gente E aí surgiu a ideia De criar o espetáculo É um monólogo do Júlio Rosenberg Com texto e direção Meus Falando um pouco dessas pessoas Que parece que vieram pro mundo Pra perturbar a nossa vida E isso acontece com frequência A gente às vezes tem vontade de matar A criatura Muito Eu tenho várias vezes ao dia Vontade de matar motorista de ônibus Que faz besteira no trânsito Fila de banco então As pessoas querem furar Agora, o que mais me perturba São aquelas pessoas que vão de carro Atrás de ambulância Nossa, que ódio que me dá Tá todo mundo lá parado no engarrafamento Vai o imbecil e quer furar a fila E quer tirar vantagem em cima dos outros Você também fez um espetáculo Que eu me lembro Aliás, foi um espetáculo muito bonito Foi feito aqui em Ipanema No Teatro Ipanema Como é o nome do espetáculo? Você deve estar no 18º, 19º, 25º Não sei, não me lembro bem Acompanho a tua carreira como ator E como diretor Inclusive já foi dirigida por você O nome desse espetáculo que fez tanto sucesso? Eu acho que você deve estar falando Do Todo Amor Que Houver Nessa Vida Que foi a primeira direção Da Zezé Mota no teatro Em mais de 50 anos de carreira Realmente foi um espetáculo muito difícil de fazer E que rendeu vários prêmios Foi ótimo E a gente está pensando em voltar com ele agora Para o segundo semestre de 2012 Bom, gente Esse espetáculo vocês vão saber depois Quando ele restrear Agora vamos falar Eu soube um passarinho Me contou São Jorge Uma coisinha assim rápida Me contou 7, 8 Você também está dirigindo outro espetáculo Está ensaiando outro espetáculo? Pois é, na verdade Eu estou dirigindo mais três Mas na semana que vem Estreia O Filho do Homem Que é uma peça mais séria Que fala da história Do 13º Apóstolo de Cristo Mas uma das minhas características Você sabe bem É o bom humor Então a gente trata da história de Jesus Com muita leveza Muito bom humor Independente de religião É um espetáculo para toda a família Posso fazer uma brincadeirinha Com O Filho do Homem? É o Wagner Montes? Deus me livre Não, não Bom, O Filho do Homem É um nome sugestivo E o outro espetáculo Que você pretende montar? Estou ensaiando também O Transversal do Tempo Que é um texto Que os atores ficaram Dois anos e meio Estudando o disco Transversal do Tempo Da Elis Regina E como esse ano Comemora 30 anos Da morte da Elis A gente resolveu fazer Essa homenagem para ela E em setembro Estreia no Shopping da Gávea Uma era coincidência Aí eu estou como ator Numa comédia Com o Ceceu Valença E com um monte de gente Sim, chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre no canal 14 da NET À meia-noite Um programa inédito Com cheio de atrações Não medimos esforços Cida Moraes Passeia a noite inteira A Super Vídeo Alugou um trailer E botou a Cida Moraes Com a produção toda Entrevistando Todos os pontos da cidade É isso aí Gente Carioca É um programa do Rio de Janeiro Gente Carioca É um programa que você não pode dormir Sem ele Durma com ele É claro Gente, semana que vem tem mais Mas hoje temos que terminar Um programa diferente Ele foi um dos nossos convidados Ele é um diretor de teatro Que ficava sempre marcado Na nossa mente Na cultura brasileira Dirigiu Cida Moraes Pela primeira vez Foi com que ela começou A carreira artística Temos que render homenagem Eu conheço há muitos anos E No momento De perda dele Um rapaz jovem Talentoso Que tinha muito futuro Seu nome Rogério Garcia Em nome do programa Gente Carioca Desejemos Para você Que acompanhe o seu trabalho Rogério Garcia Está aqui no nosso coração E na nossa mente Supervígio Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias Das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema E Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema